Um dos fundamentos do comércio eletrônico foi o aumento ou a redução da rotação do capital. Eu tinha a indústria, aliás, tem a indústria, tem o distribuidor, o atacadista, tem o varejo e tem o consumidor final. O atacadista tem estoque, a indústria tem estoque, o atacadista tem estoque e o varejista tem estoque. Quando o varejista vende ao consumidor, ele tem que ser remunerado, quando o atacadista vende para o varejista tem que ser remunerado e quem paga tudo isso é a indústria. O comércio eletrônico apareceu com uma grande vantagem, que foi a redução da rotação do capital pela eliminação do estoque na loja. Essa foi, do ponto de vista financeiro, foi a grande jogada. Além da preferência do consumidor, sem o qual isso não seria possível. Então, no cerne da questão está a rotação do capital. Então ficou a indústria, o centro de distribuição e o consumidor. Bem, o que está se fazendo agora, e ficou muito mais claro nos Estados Unidos que a tributação é menos severa do que aqui, em termos lógicos, foi a entrada da indústria vendendo diretamente ao consumidor, eliminando o estoque do centro de distribuição. Isso fez com que a margem aumentasse. Agora, quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de agredir o distribuidor, distribuindo diretamente ao consumidor? Somente quem tem muita força no mercado, de tal forma que se o distribuidor reagisse em relação à indústria, por vender diretamente ao consumidor, ele receberia reclamação do seu consumidor. Quer dizer, a marca é tão forte que o distribuidor não teria condições de retaliação em relação à indústria, pelo fato da indústria vender diretamente ao consumidor. Então, esse tipo de marca, esse poderio da marca, é que dá a possibilidade dele, dela, vender diretamente ao consumidor, sem nenhuma ofensa aos seus distribuidores. Outra característica dessa marca é que essa marca tem que ter produtos com lançamentos muito frequentes. Lançamentos muito frequentes estão ligados com a alta tecnologia. Como a tecnologia se expande muito rapidamente, os produtos se obsoletam. Então, os lançamentos contínuos têm mais valor em termos tecnológicos do que o anterior. Isso aumenta a procura. Isso faz com que o consumidor troque o equipamento. Então, ele cria uma dinâmica. Uma dinâmica que vai alimentar toda a sua cadeia. Isso fica mais claro que se você pensar em celulares, em computadores, em notebooks, etc. Bom, esse é o fundamento econômico do que eu vou falar. Esse movimento é muito intenso nos Estados Unidos e ele é uma ameaça para o B2C. Ele é uma ameaça para o B2C e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o B2C. Ele é uma ameaça, na medida que ele pode, tem o potencial de transformar o B2C no operador logístico. E ele é uma oportunidade do B2C alugar a sua plataforma e ganhar em serviços. Nesse meio, tem muitas outras alternativas. E é sobre isso que eu vou falar. Antes, tem esse texto, esse texto do Schumpeter. Schumpeter é um livro muito importante, ele é o profeta da inovação. O Schumpeter morreu em 1950, mas tem textos que são muito atuais. Com esse texto, ele diz que, ele viola um princípio que todos nós aprendemos em marketing, que nós devemos, nós somos escravos do mercado. Ele fala o contrário. Ele fala que o processo de inovação provém do produtor, como protagonista, e não o contrário. Esse ponto eu acho muito importante, como estímulo à iniciativa, à atividade e não à passividade dos empresários. Bom, eu não vou conseguir falar tudo. Então, eu vou, esse seria o meu roteiro, mas eu muito certamente não vou ser capaz de falar tudo por causa do tempo. Vou tentar. Bom, um dos pontos importantes é que o grande comércio eletrônico já entrou no processo de maturação dos seus principais processos. Maturação significa a regularidade dos seus níveis de serviço. Mas se você pensar no tempo de entrega, se você pensar na logística interna, se você pensar no atendimento ao cliente, são coisas que estão gradualmente se banalizando. Se alguém está muito defasado, é muito provável que rapidamente ele saiba fazer, saiba resolver as suas carências. Então, isso no começo dos anos 2000 até 2005, isso não era verdade. Teve tropeços até 2010. Mas hoje são assuntos, na minha opinião, a logística, o transporte e o saque, dentro de muito pouco tempo, vão ser atividades banais. Quer dizer, não vai ser um fator competitivo. Pelo contrário, vai ser uma obrigação. Não vai haver muita diferença entre as grandes lojas. E uma das razões disso é o autoinvestimento. Quer dizer, quem tem crescimento de 20% ao ano, nenhuma indústria, se você pensar numa indústria, uma indústria com crescimento de 20% ao ano, ela não estabiliza processos. Quer dizer, o comércio de turma fez a façanha, as grandes lojas fizeram a façanha, de ter processos estáveis com uma taxa de crescimento superior a 20% ao ano. Se você pensar na palestra anterior, que tem aí alguns picos de processamento, como é o Black Friday, ou o Natal com um altíssimo desempenho nas lojas, como o pessoal de TI é capaz de reagir muito rapidamente a esses picos. Tanto é que tem algum treinamento antes, que são os Black Nights da vida, que treinam toda a estrutura para suportar não só o Natal, como o Black Friday. Mas eles conseguiram isso. E isso foi à custa do investimento brutal. É quase inimaginável o investimento que tem atrás disso. A Amazon tem 9 mil técnicos de software. As empresas nacionais, os grandes B2Cs nacionais, estão na base de entre 500 e 1 mil técnicos de TI. É um investimento de gente bem grande. Na verdade, se você pegar a essência do comércio eletrônico, a essência do comércio eletrônico, ela depende da habilidade comercial, quer dizer, você precisa saber comprar, e você precisa saber entregar com rapidez. Quer dizer, você tem que ter uma logística interna e uma combinação com a logística externa, e tem que ter uma TI. Uma TI, uma infraestrutura fabulosa e cara. Essa é a essência. Essa essência do comércio eletrônico tem multiuso. Esse é o ponto fundamental da minha apresentação. Ela não só serve para o B2C, ela serve para um monte de outras coisas. Essa habilidade fundamental, essa essência. Saber receber, saber armazenar, saber separar muito rapidamente, ter bons acordos com transportadoras, monitorar a entrega, atender o cliente. Isso é uma habilidade, é uma competência que tem multiuso, não só no B2C. Por isso tem o B2B, tem uma série de outros usos. Essa é a essência da oferta de serviços a terceiros. Você pode alugar isso daí. Essa é uma oportunidade. Se de um lado vem a ameaça da indústria entregando diretamente, vem a oportunidade de servir a essa indústria com essa tecnologia. E, então, além de vender mercadoria, quer dizer, ganhar no diferencial entre a venda e a compra, eu posso ganhar como serviço. E, se eu for mais inteligente, eu posso agregar mercadoria ao serviço também. Então, já existem modelos antigos. O modelo tem o modelo de fidelidade. É uma compra de base de clientes, fidelidade e incentivo, ou um nome complexo, que é eu ofereço a minha loja com o logo de quem tem uma marca importante e vendo o meu produto a partir da fama ou do empréstimo da base de dados desse meu cliente. Isso aí já existe, existem outras formas, mas o que eu vou falar hoje é um pouquinho diferente. É esse aluguel da plataforma. Então, como vocês, por exemplo, se são de pequenas e médias empresas, poderiam usar isso daí. Se você já está relativamente maduro em seus processos, você já tem um site que pode admitir mais do que uma empresa. Se você tem um back-office que vocês dominam completamente e que seja multi-companhia e que vocês têm um SAC capaz de operar mais de uma companhia, vocês são capazes de oferecer esse serviço a quem não sabe fazer. Usando não só o know-how, note bem que as habilidades não estão somente registradas no software, estão sobretudo nas pessoas. É desnecessário falar sobre a marca. A marca, eu consigo um preço maior numa bolsa Louis Vuitton, porque a marca Louis Vuitton trabalhou, tem milhões e milhões e milhões de dólares de investimento atrás dela e faz com que ela, o uso dessa marca, comunique um diferencial à pessoa. e essa pessoa está disposta a pagar por esse diferencial. Então, ela está em mercados homogêneos, quer dizer, todo mundo faz bolsa, mas a bolsa dela é uma bolsa diferente. Então, a marca é um investimento compulsório, você não pode parar de investir, assim como é a praga do comércio eletrônico, você não pode parar de investir, porque é o único ponto de expansão, na loja física, na rede de loja física, você expande o negócio a partir de novas lojas, no comércio eletrônico e a partir da propaganda, seja ela qual for, mas é a única forma de expansão. Então, o investimento em marketing é compulsório, assim como na marca, o investimento também é compulsório. A marca é maior do que o produto, o produto é secundário na marca, a marca transcende o produto. Coca-Cola é isso, isso aí não quer dizer nada. Quais são os produtos da Coca-Cola? Coca-Cola é uma marca, acabou. E eles investem na marca. Essa frase é absolutamente vazia. A marca, pelo poderio dela, ela tem um grau de liberdade em relação aos seus distribuidores. Ela faz o que ela quer e ninguém pode reclamar. Na essência, é isso. E ela sabe muito bem pilotar isso aí. Ela sabe muito bem, inclusive as grandes marcas têm preço de venda prefixado. Então, não há muito perigo de retaliação. Então, ter uma loja virtual é um convite que não pode ser desconsiderado. Basicamente porque o consumidor confia na marca. Porque ele prefere... Por que ele preferiria comprar no site da marca ao invés de comprar no outro site? Mesmo que outro site tenha algum tipo de promoção, alguma coisa que possa ter uma vantagem de preço, é porque ele prefere segurança. Ele prefere segurança. Ele paga por isso. Tem muitos consumidores que pagam por isso. Senão, essas lojas nem teriam razão de existência. Você tem aí alguns exemplos, Motorola, Electrolux, Johnson & Johnson, Brastemp, etc., que têm marcas próprias. mas elas também têm alguma verba de propaganda, têm alguma verba cooperada com os seus distribuidores, mas não deixam de ter a sua própria loja. Quais são as vantagens da loja? De ter uma loja própria. A indústria tem uma loja própria. Ela tem uma maior rentabilidade, por causa que ela eliminou um elo da cadeia de distribuição. Então, ela tem uma margem maior. A segunda, ela tem, essa frase precisa ser explicada, uma melhor alocação de produtos. Quando ela lança um modelo novo, que ela faz propaganda na TV, porque ela não depende apenas da propaganda de marketing digital, ela faz propaganda em outras mídias, quando ela anuncia um produto novo, ela atiça o mercado, o mercado do consumidor, e para onde ela coloca esse produto depois de provocar o mercado? Onde ela tem maior margem. Então, é muito provável que ela vai escolher a sua loja virtual para que ela, o público, acesse esse novo produto que ela mesma provocou o interesse. Então, ela melhora a alocação dos seus próprios produtos. Outra característica, ela pode ter a linha completa. Os distribuidores preferem os best-sellers. Ela não vai comprar produto que já está no fim do seu ciclo de vida. No entanto, no site dela, ela pode ter um produto que já está no fim do seu ciclo de vida, e algum cliente que gosta daquilo e continua comprando aquilo, então, tem uma oferta completa dos seus produtos. Depois, a outra característica é que ela pode vender acessórios. Ela não vende só o produto dela, ela pode vender o produto que gira em torno do produto principal dela. Então, ela pode aumentar a oferta dentro do seu próprio site. A outra é a distribuição de importados. Quer dizer, o importado tem uma demanda muito pequena. Quando alguém viaja para o exterior, fica convidado a comprar algum produto, volta para o Brasil, pode encontrar esse produto no site. Se ele fosse distribuir esse produto importado nos seus pontos de venda, seria impossível, porque o mercado é muito pequeno, o produto é muito caro e nenhum distribuidor ia ter um produto caro com saída pequena. Mas no site, é possível ter isso e tem gente interessada nisso. Então, ela pode ofertar produtos de demanda bastante baixa e de alto valor. O e-commerce é um canal ideal para esse tipo de produto. Outra coisa que elas têm, essas grandes marcas com experiência mundial, elas têm um padrão de sites já internacional. O Brasil não é o melhor país do mundo em sites, e tem algumas ilhas de excelência, mas lá fora tem coisa muito boa, esse pessoal muito rico. Então, são muito exigentes em termos de site. O site é um site geral de altíssima qualidade. Então, na verdade, se você for ofertar, você vai ter que ter esse padrão de qualidade. Agora, essas lojas têm dificuldades. Eu vou ser breve. as dificuldades dessa loja são exatamente as habilidades que vocês têm. Elas não têm recursos técnicos, elas não têm organização para operarem esse e-commerce. Elas se dedicam ao seu produto fundamental. O e-commerce é uma especialidade. É uma especialidade que é cara, tem poucos profissionais bons, e ela, como um sistema integrado, ela não é de um rápido aprendizado. E também uma andorinha não faz verão. Você tem que mexer no estoque, você tem que mexer na propaganda, você tem que mexer em transporte, você tem que mexer em uma série de áreas da empresa que não estão voltadas para isso. Ela não consegue fazer isso. Ela não consegue e não se interessa. então ela vai procurar quem sabe. Ela vai procurar quem sabe. Ela tem um grande problema que é o padrão de qualidade. Quando ela for escolher um parceiro, ela tem que escolher um parceiro que não denigra a marca, que não machuque a marca. Então isso aí é um outro problema que ela tem. Ela vai, ela tem, ela tem muito medo disso. Essa é uma das das razões da retração deles. Então ela vai exigir. Além da qualidade, ela vai, aliás, a qualidade vai ser traduzida em níveis de serviço. Então os contratos com essas empresas são contratos bastante rígidos, bastante exigentes. A outra, a outra dificuldade que eles têm é que, quando vocês sabem muito bem, quando você lança uma loja nova, você tem investimentos iniciais muito grandes e depois você tem ganhos gradativos. Para você convencer a diretoria de uma empresa desse tipo a investir bastante, especialmente em tecnologia e em propaganda, para ter ganhos ao longo do tempo, você precisa ter uma capacidade de convencimento incrivelmente grande. Não é uma coisa simples, porque eles não estão habituados a isso, não é o dia a dia deles, entrou uma diretoria nova, uma gerência nova que vai tirar dinheiro deles, eles vão fazer com que eles abram a carteira para um benefício futuro que não é tão rápido, pelo menos de seis meses a um ano. Então, isso aí faz com que haja a necessidade de um planejamento. Essa palavra é uma palavra usada com frequência, mas muito pouco praticada, especialmente no comércio eletrônico. Há uma grande dificuldade na escolha do fornecedor. Se vocês forem escolhidos, vocês vão ter que atender todas aquelas características de defesa da marca, mas, na minha opinião, o mercado brasileiro já está maduro para que eles encontrem esse tipo de fornecimento. O fator chave é a ligação entre essa marca e quem vai oferecer o serviço. Não se encontra hoje com facilidade um profissional desse tipo no mercado. É muito raro encontrar, porque ele vai ter que entender de marketing digital, vai ter que entender de logística, vai ter que entender de transporte, especialmente para ser sensível aos problemas que o parceiro vai ter, e ao mesmo tempo ter competência para a discussão com a sua diretoria. essa ponte é feita por esse homem e esse homem é muito raro no mercado. Então, quem tem essa habilidade vai ser uma pessoa muito disputada no mercado. E a gente tem exemplos disso. Não é fácil ter essa qualificação toda, inclusive habilidade comercial. É essencial o comprometimento da diretoria e esse ponto é um dos pontos mais difíceis. É convencer uma diretoria de uma grande empresa, por exemplo, um Malacoste, a ter uma loja virtual quando eles têm uma tradição de dezenas e dezenas de anos de loja própria ou de franquia. Não é uma coisa muito simples, especialmente pelos investimentos em marketing. Note que o marketing na loja virtual é completamente diferente do marketing da loja física e, inclusive, essas duas áreas entram em choque. Começam a entrar em choque porque são dinâmicas diferentes, são costumes diferentes. Então, não é simples aquele comprometimento. Pelos investimentos que vão ser feitos de ambas as partes, tanto de quem oferece o serviço como quem está comprando o serviço da contratada e contratante, o contrato não pode ser curto. O contrato tem que ser no mínimo de dois anos para que esses investimentos possam ser pagos. Outra dificuldade é a dificuldade de preço. Nós temos tido aqui no Brasil algumas empresas especializadas nisso. Só que tem um problema tributário muito difícil. O ideal seria que você não fosse responsável pelo estoque. Mas, no Brasil, é muito difícil você operar com mercadoria de terceiros do seu depósito. Você precisava ter licença de operar com armazém geral, que é uma complicação tributária muito grande. Então, você precisa comprar essa mercadoria. Para comprar essa mercadoria, você precisa ter capital. Então, não é uma coisa simples. Se você ficar uma marca nacional que não tem um produto muito caro, você pode fazer frente a isso. mas, se for um produto de valor unitário muito elevado, você precisa ter muito dinheiro. Então, você tem que ter uma política de preço de compra e uma política de preço de venda. Essas empresas, como elas controlam o preço de venda, elas vão controlar também o preço que você compra e você vai ganhar uma comissão ou essa diferença. Então, essa política de preço, ela não deve agredir os seus distribuidores tradicionais, ao mesmo tempo que deve viabilizar a operação. Isso não é um contrato simples de ser feito. Você precisa ter muita confiança na sua logística, nos seus custos internos para entrar em uma negociação desse tipo. A qualidade da contratada deve ser compatível com a reputação da marca. Para quem é pequeno e médio empresa, você pode fazer um acordo com uma marca local de moda, por exemplo, porque eles têm uma marca muito boa, não sabem operar o comércio eletrônico, você pode oferecer a sua plataforma para eles. Eles vão olhar o seu tamanho, vão olhar os seus recursos para que eles tenham ideia de que você é capaz de fazer o serviço de acordo com o padrão deles. Então, quando você for entrar em uma disputa desse tipo, você tem que levar em consideração. Se você for superior, você vai ter problema, porque o nível de organização deles não é grande, é inferior ao seu. E se for muito grande, eles vão desconfiar da sua capacidade de pagamento. O relacionamento entre as partes é muito complicado, porque, se já é complicado com mercadoria própria, você imagina com mercadoria de terceiros, mesmo que você compre, porque você está agindo em nome deles. Então, o site é deles, a operação é sua. Então, qualquer erro teu respinga sobre a marca. Então, você tem que ter níveis de serviço especificados em contrato. Aí você precisa ter uma confiança muito grande no seu negócio. Ou seja, você deve ser extremamente verdadeiro com esse contrato, de tal forma que você replique no contrato à sua prática habitual. Isso aí é profundamente cobrado. A gente sempre recomenda que, quando você faça um negócio desse tipo, você pegue toda a cadeia de serviço, você nunca quarteirize isso aí. De tal forma que ele não vai querer, porque ele sabe que isso daí dá problemas e você nunca sabe se o erro é teu ou se o erro não é teu. O que a gente recomenda é que você venda tudo isso aí de uma vez só. Site, marketing digital, gestão e controle de estoque, fulfillment, transporte e atendimento ao cliente. A maior dificuldade está no marketing digital. O marketing digital, em geral, a marca vai querer para si. Mas é o marketing digital é aquele que estimula ou desestimula a demanda. Se você não tiver um marketing digital, você é passivo em relação à demanda, você não é capaz de fazer nada para que o site aumente o volume de vendas ou não. Então, você vai depender da agência contratada. E aí você torna-se realmente um operador logístico. Se você tiver um marketing digital, você consegue pilotar um pouco essa demanda sob controle de custos. No entanto, isso vai, isso depende da sua competência. eu penso que o marketing digital, pelo histórico do comércio eletrônico brasileiro, é muito raro que ele esteja dentro das empresas. Em geral, o marketing digital é contratado. Então, aí mora um problema bastante sério. Bem, eu vou rapidamente para as conclusões, porque o meu tempo esgotou. Eu penso que há mercado, há mercado. Eu falei de grandes marcas, mas quem tem sites regionais pode fazer pesquisa de marcas na sua própria região, aproveitando das suas próprias competências com o seu B2C próprio. Isso exige um software parametrizado. Quer dizer, quando eu disse que o seu software deve ser multi-companhia, eu estou falando uma coisa muito séria. Quer dizer, é o mesmo software atuando para duas empresas separadas da sua e do seu de quem te contratou. Os limites de uso da plataforma de vocês estão longe de serem claros. Isso vai ter um desenvolvimento muito grande a partir desse estágio de maturidade do comércio eletrônico e é impossível dizer onde isso vai parar. As indústrias estão se despertando para isso, elas não querem fazer isso e elas podem fazer leilão disso. Eu acredito que em pouco tempo isso vai ser igual ao que está acontecendo nos Estados Unidos. As descobertas dessas oportunidades elas são graduais. Na medida que você faz uma experiência você abre um leque de outras oportunidades. O difícil é começar. Eu encerro por aqui. Muito obrigado. Espero ter comunicado alguma coisa. Tchau. 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 Tchau.